Pessoal, estamos aqui pela Avenida Nazaré, passeio de bike, aliás, não um passeio, um deslocamento de bike, ok? Muito bom. Espero que goste do vídeo. Aproveitando, vamos ver o joinha. Valeu! 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 É, pessoal, quase tomei um capote, hein? Acostumar, com uma das mãos, a descida, um pouco, mas não houve nada, impressionado demais. Valeu, pessoal, tudo de bom. Agora pela gentile de Moro, vou parar por aqui, beleza? Abraço, tchau, tchau! Tchau!